Oi pessoal, no programa de hoje vamos falar sobre cinema, os resultados do Sisu e ProUni e as datas do FIES. É agora no Educação no Ar. O MEC é um dos oito ministérios que compõem o Conselho Superior de Cinema, que está trabalhando para fomentar as produções brasileiras. Confira na reportagem de Adriane Carrara. Os filmes brasileiros estão ganhando cada vez mais espaço nas salas de cinema. O público tem aprovado o cinema nacional. E para formular políticas públicas que estimulem a produção no país, o Conselho Superior de Cinema se reuniu pela primeira vez em 2017. O ministro da Educação, Mendonça Filho, participou do encontro, onde também tomaram posse os nove novos conselheiros que assumirão o cargo pelos próximos dois anos. O MEC é um dos oito ministérios que compõem o Conselho, além de representantes de diversos setores na indústria audiovisual nacional e da sociedade civil. A ideia é promover ações para que a cultura do cinema esteja cada vez mais presente nas salas de aula. O Ministério da Educação tem uma missão bastante importante a garantir aos jovens, às crianças, inclusive criando esse hábito de frequentar cinema, acompanhar a evolução extraordinária do cinema nacional. E eu tenho certeza de que essa interação e articulação cada vez mais estreita do MEC com o Ministério da Cultura produzirá efeitos muito positivos para a cultura e para a educação no Brasil. O Conselho existe desde 2001 e já há diversas parcerias entre o Ministério da Educação e da Cultura para incentivar esse hábito entre os jovens. Uma lei federal de 2014 obriga a exibição de filmes de produção nacional nas escolas de educação básica. Para o Ministro da Educação é preciso incentivar ainda mais esse tipo de prática. Caberá o MEC articular com as redes estaduais e municipais de ensino para que a gente possa ajudar, fomentar o hábito de frequentar e assistir cinema brasileiro. O Ministério da Educação divulgou os números do Sisu de 2017. O Nordeste foi a região do país que recebeu o maior número de inscrições e o curso mais disputado foi Administração. O Ministério da Educação divulgou um balanço das inscrições do Sisu de 2017. O Nordeste foi a região do país que recebeu o maior número de inscrições. No total, foram mais de 1 milhão e 800 mil inscrições para 90 mil vagas ofertadas na região. A região Sudeste vem em seguida com 1 milhão e 400 mil inscrições para 67 mil 627 oportunidades. Já as instituições mais procuradas do país foram a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Federal do Ceará. A administração foi o curso mais procurado com 269 mil 182 inscrições. Pedagogia ficou em segundo lugar com 240 mil 511 inscrições e Direito recebeu 238 mil interessados. O ProUni, que concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação, teve 1 milhão e meio de candidatos inscritos. O Ministério da Educação apresentou um balanço das inscrições do ProUni para este primeiro semestre. Foram mais de 1 milhão e meio de candidatos em todo o país na primeira chamada. No total, foram ofertadas 214 mil e 242 bolsas em 13 mil 521 cursos. O número é o maior desde a criação do programa em 2004. A maior parte dos inscritos é de São Paulo, seguido de Minas Gerais e Bahia. O curso mais disputado pelos candidatos foi Direito, com 268 mil 864 inscrições. Agora que os resultados já foram divulgados, os candidatos têm entre os dias 6 e 13 de fevereiro para comprovar as informações. O resultado da segunda chamada será divulgado em 20 de fevereiro. Já os que querem entrar na lista de espera têm entre 7 e 8 de março para se manifestar. Acompanhe a divulgação de todas as datas no portal do MEC e na internet. O Ministério da Educação abriu o período de inscrições para o FIES. O prazo termina às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira. Para o primeiro semestre deste ano, são ofertadas 150 mil novas vagas. O Ministério da Educação vai ofertar 150 mil novas vagas para o FIES neste primeiro semestre. Durante coletiva imprensa, o Ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou que o programa de financiamento vai passar por reestruturações. A ideia é assegurar a sustentabilidade dos financiamentos ao longo dos anos. O programa, como foi definido, ele não é sustentável. Ele simplesmente gerará esqueletos que serão pagos pela sociedade brasileira. O que nós estamos fazendo a partir do anúncio de hoje é assegurando o direito dos estudantes que foram financiados pelo FIES e terão os seus financiamentos assegurados até a conclusão dos seus respectivos custos. E evidentemente que o propósito e o objetivo do Ministério da Educação é estender o atendimento em termos de financiamento educacional para o máximo de estudantes e para o máximo de cursos possíveis. O Ministério da Fazenda faz parte de um grupo de trabalho criado pelo MEC para estudar melhorias no FIES. O documento final sobre o assunto deve ser entregue em março deste ano. O secretário de acompanhamento econômico da pasta, Mansueto Facundo, anunciou medidas que vão permitir a continuidade sustentável do programa. Quando o aluno FIES for matricular em uma determinada região, em um determinado curso, ele receberá, por exemplo, qual é o rendimento médio de uma pessoa que se forma naquele curso, naquela região. Ele poderá avaliar melhor se vale ou não a pena ele se endividar para cursar aquele determinado curso, naquela faculdade, naquela região. Ainda durante a coletiva, Mendonça Filho anunciou que os novos contratos que serão firmados agora já deverão obedecer a um limite máximo de R$ 30 mil por semestre, o que significa mensalidades de até R$ 5 mil. E esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho